Música 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 Nós que temos que reconhecer o governo que deu o melhor salário para os trabalhadores, a minha casa e a minha vida, que deu a condição dos trabalhadores fazerem faculdade e universidade. Nós sabemos quem são os representantes da Casa Grande e conhecemos a maldade da Casa Grande. Então nós do movimento negro consideraremos traidor, traidora, qualquer parlamentar que votar pelo impeachment. Nós somos a favor da presidente Dilma, claro que a gente tem crise com o governo, mas a gente é muito mais a favor da democracia do que dela. Aproveita que a espalhada tá cheia, que a espalhada tá cheia, pega o cunho e o têmer, bota eles na cadeia. Pega o cunho e o têmer, bota eles na cadeia.